Meu nome é Ana Clara, tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo. Eu faço vídeos pra internet. Família Lima. Sim. Chegou a hora, nós já temos o resultado. Queria avisar aos demais da casa que não, eles não são atores, é óbvio. Basta olhar pra eles, pro amor deles, pra cumplicidade, que eles tiveram a coragem de dividir com milhões de pessoas no país inteiro que acompanham esse programa. O resultado, o público votou e decidiu que quem continua com a gente é a Ana Clara. E o Ayrton. Filha, juízo, cuida do seu pai. Vocês dois, se cuidem. Para. Força. Força. Teu sonho, teu sonho. E tá com a tua filha. Tá? Pode abrir. Se cuida, tá? Ana Clara, vai dormir. Não fica até tarde acordada. Quem que deu essa ideia, gente, de trazer família hoje? Por que você não vai na piscina, Ana Clara? Eu não aguento o sono. Claro, você tá acordada desde que horas? Desde a hora que eu acordei. Por que você não pediu pro papai fazer o teu ovinho? Eu tenho braço. Ele tem que entender que eu sou uma pessoa. Eu não sou um braço dele, entendeu? E se eu não te apodo a última vez, você não ia fazer o raios-x. Ai, aí você tem que discutir por causa disso. Tem que chegar botando uma moral na sala. O meu maior adversário aqui não é ninguém. Eu sou ela. Eu quero falar. Eu quero conversar. Eu quero conversar como bicicóloga. Assim não. Desse teu jeito, não. Não aguento bem, meu pai. Não aguento bem, meu pai. Eu só quero o bem dela. Pô, você é a mamina que eu chegaria. Eu sei, amor. Eu vejo na sua cara. Olha aí, ó. E é toda foda. Então pronto, eu não sei nem conversar. Falei que eu tô conversando. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu não quero ir você mesmo, tá? Eu não vou mentir. Você é mais da minha filhinha? E do jeito que você conversou comigo, eu tava simples e puramente porque você queria resolver um problema comigo. Pra mim é muito feio. Então eu acho que o mínimo de senso que você tinha que ter tido era ter falado comigo. O mínimo. O mínimo. Simplesmente. Eu tô aqui dançando de boa. Eu vi desde o início da festa que ela tava... Eu tô parado no meio da rua. Eu tô recado no meio da rua. Eu tô fora. Eu não choro, meu Deus. Eu tô não fazendo chorar. Eu não ia se imprensa. Eu não teria ficado com você. Faz isso aí. É ela. Eu não teria. Eu não teria. Eu não teria. Por você, então. Porque eu não arrependo muito. Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo muito. Isso por mim teria ficado 500 vezes. Eu me faria até agora. Mas não posso. Entendeu? Eu posso. Não, culpa minha? Não, culpa a sua. Do quê? Porque você que não quis continuar. Então... Você é o pai? Você que não quis continuar por causa do meu pai. Então, pronto. Memória fotográfica e trabalho em grupo. Cadê aquela morena que você pegou? Ana Clara e Gleice. Vocês são as novas líderes do verdadeiro. Eu vou ficar com a imunidade e a Gleice vai ficar com 10 mil. Gente, eu tô aqui pra pedir desculpa pra vocês. A gente teve vários problemas no placar. Breno e Diego e Viegas ganharam pontos a mais. No cantinho da tela esquerda, vocês vão ver o momento que vai de 4 pra 6. Estão vendo aí? Ah, é. Pra corrigir a prova e pedindo mil desculpas a todos vocês de novo. A nova liderança é da Ana Clara. Sério? Minha lente saiu do olho, peraí. Meu Deus, não. Não, 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 não. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. De maldito ao símbolo, eu não sei como é. Cheguei até aqui pra perder. Não vou perder, não. Não vou dizer essa palavra. Pausa dramática. Ana Clara e Kaysar. Oi, Thiago. Tudo bem? Tudo. Ana, como você está? Bem. Kaysar, como você está se sentindo? Perdido. Por uma questão de saúde, por motivos médicos, nós vamos encerrar a prova por nossa conta e declarar empate. Pela saúde de vocês. A gente admira o quanto vocês lutaram, mas pela saúde de vocês, o Big Brother decidiu declarar empate. A imunidade. Obrigado. Que era tão cara vocês dois. Vocês vão ter que decidir entre vocês e a gente vai solicitar em breve para saber quem ficou imune. Parabéns. Vocês quebraram todos os recordes, acho até do mundo, e depois vocês decidem o resto do jogo, tá bom? Tá bom. Obrigado, Thiago. Parabéns aos dois. Oi, chefe. Cadê Ana Clara? Nós dois ganhamos carro. Jura mesmo? Juro. E a imunidade? Agora nós vamos decidir, porque nós dois ficamos... 43 minutos. 43 horas. Só vamos mijar. Cadê ela? Não precisa fazer essa cara, Ana Clara. Não, cara, é porque toda vez que você volta do Paridão, você faz mil promessas, que nem o Mahmood, ele saiu assim. Eu fiz promessa? Que promessa que eu fiz? No outro, você também fez a mesma coisa. Gritou, falou que ia botar fogo no cabaré. Você quer ver eu botar fogo no cabaré? Caruso, pra cima de mim? Então vamos. Pra cima de mim. Jura? Vamos lá. O que você quer que eu coma? Eu vou botar fogo. Ai, meu filho, poxa. Vamos lá. Né, qual é a cidade? Vamos lá. O que você quer que eu faça? Você tá foco, é maduro já, já é um cara adulto. Odiou do... Odiei o que você fez aqui, achei horrível. Do quê? Achei desnecessário que você saiu aqui gritando. Mas eu fiz uma brincadeira, mano. Não, não foi brincando, Caruso. Acho que foi. Não, não. Mas aí é percepção de vocês, velho. Não, Caruso. Como assim percepção, Caruso? Não, aí não, você não vai falar brincando. Você chegou sério, você chegou debochando. Eu falei, tá com nada, hein? De novo, eu fiz assim. Tá bom, Caruso. Estão aqui pra crucificar as pessoas aí. Mas não, Caruso, você acabou de perguntar, cara. Não, é, mas eu errei, eu cheguei e falei. Mas olha só, desculpa. Entendeu? Não é porque toda vez que a gente erra, a gente pode pedir desculpa que tá tudo bem. Você me perdoou, não? Eu não gosto disso, de pessoas que erram, erram, erram e depois cheio, depois. Entendeu? Sempre pedem desculpa. Porque ele veio falar da minha bota, ele não olha na minha cara. Há dias, eu falei do cabelo dele, ele não olhou na minha cara. Ele fez tipo... Cara, ele tinha o cabelo no ombro e eu falei, cara, ficou legal. E ele fez... E ainda por cima, falou da minha bota. Não fala da minha bota. Porque eu falei, essa bota não cabe no meu pé. Ele falou... Também não cabe no meu. Eu falei, ah, sério, qual o seu número? Ele falou 40. Então eu falei, ah, o meu é 38. E eu fui lá e botei meias. Não quero que fale de números. Ela não estava dormindo, ela estava risando. Ela não estava dormindo. E a família Lima? A imagem que a gente nunca vai esquecer é a do fim da prova de resistência, quando estava em jogo o sonho do Ayrton, que se inscreveu por 15 anos, e a Ana Clara estava 30 horas de pé. E o Ayrton não estava nem aí para o sonho dele. Ele só falava... Eu vou terminar. Cadê ela, gente? Cadê ela? Cadê minha filha? Eu só quero... Sai daí, Ana Clara. Não precisa fazer isso com o seu pezinho, com o seu joelhinho. Olha só o que vocês trouxeram para a gente nesse ano. Em pleno game do BBB, a gente teve um cara como o Kaisar, que nos ajudou a redimensionar os problemas. O problema é que a gente achava que era gigante, a gente conheceu o Kaisar e falou, ih, velho, quer saber? Esse problema acho que é bem pequeno. Poxa, se o Kaisar está assim, se o Kaisar consegue ser assim, por que a gente não consegue também? E a Gleice, que tinha tudo contra ela na vida dela. E olha onde ela está. Na final do Big Brother Brasil. E a família Lima que trouxe para nós uma coisa que a gente não vai mais ver, a gente não vai mais fazer essa brincadeira, que é o amor da família. O Ayrton tem razão quando ele diz que ele não é careta nas festas, quando a Ana Clara está exagerando, sim. Ele é pai. E há milhões, assim. E muita gente se identificou com vocês. Eu vou anunciar quem fica em terceiro lugar agora. E fica com toda a honra do mundo, que foi um jogo maravilhoso. Ayrton e a Ana Clara, parabéns, vocês ficaram em terceiro lugar no Big Brother Brasil. Podem ficar aí, podem ficar aí. Podem ficar aí. Ah, aê. Jamais separaria vocês. Que bom. Vamos sair juntos.